Salve, salve ao Juninho de novo! Olha como é que eu tô hoje, rapaziada! Tá foda, tio? Deixa eu dar uma limpada aqui. Tentar dar uma limpada, né? Tá muito molhado. Ai, cacete! Hoje a água caiu. Não deu pra mim. Deu ruim. Mas graças a Deus a água caiu, né, velho? Tamo precisando aí, hein? Ai, um buracão negro ali. Ai, mais um. E é isso aí. Vamos embora pra casa agora. Com chuva, sem chuva. Vamos embora. Natividade. Ó, os caras estão animados, hein? Você é louco, tio? Vou ter que ficar limpando hoje. Tá foda. Você dá uma diminuída assim. A viseira já embaixo, você não enxerga nada. Aí, ó. Esse pouquinho que eu diminui, já era, ó. Tem que entrar devagar, né? E tome pau. Tá precisinho de na chuva. Tá precisinho de na chuva. Tá precisinho de na chuva. Olha o cara, mano. Você é louco? Na chuva? Esse é doido demais, viu? Tô vendo um trem levantado. Que porra é essa? O cara é louco, tio. Mandando grau na chuva. Nossa, não sei se flagrou, mas... Aquilo ali tem um toque mesmo. Na chuva. Opa! Vamos entrar devagar, que o trem tá feio. Limpando. É nóis. Ó, essas porcinhas d'água levam a gente pro chão fácil, hein, rapaziada? E essa caminhonete? Ele lascou, hein? Ó, chuvinha de lascar, menino. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Limpando. Xiii, aí deu ruim, hein? Ih, malandro, parece que é gasosa. E aí, dá pra mim ir? Dá pra mim ir fazer o corte? Dá, claro. E aí, junto. Entrar devagar, porque aqui tá só a terra, tipo. Olha aí. Foda, mano. Eita, porra. Tá lambrecando tudo. Agora eu vou ter que abrir a viseira, mas não tô vendo nada. Olha lá, tio. Tá colocando um barco dentro do caminhão. Uma lanche. E aqui já não tá chovendo mais. Olha o pisante, como é que ficou. Todo ensapado, mano. Então é isso aí, rapaziada. Tô mostrando mais um dia meu aí. Dia de chuva. E aqui não tem tempo ruim pra nós, não. Então eu vou fechando por aqui. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo aí. Clique em gostei pra dar aquela moral que vocês já sabem. Deixa eu fechar aqui de novo, que agora eu já dei uma limpada no bagulho. Clique em gostei aí. E até o próximo vídeo. E aí, é nóis. Valeu.